Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Animados para mais uma aula de filosofia? Eu sou a professora Susan dos Anjos, essa é a nossa aula 69. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre correntes do pensamento político. Antes da gente começar, aqueles recadinhos que você já conhece, faça as anotações sobre a aula, assista toda essa aula, não fuja daqui, faça as atividades com a professora, vá ao seu Google Classroom, as aulas não terminaram, vá, garanta a sua presença, faça atividade, reflita sobre o conteúdo. Bom, hoje como eu comentei com vocês, nós vamos pensar correntes do pensamento político. Antes disso, eu quero relembrar duas correntes importantes que nós estudamos na última aula. Essas correntes são o conservadorismo e o libertarianismo. Conhecemos, então, algumas características do conservadorismo, como, por exemplo, a defesa das instituições tradicionais e a base do pensamento conservador a partir de Edmund Burke, esse filósofo irlandês, muito importante porque é considerado o pai do conservadorismo. Além disso, analisamos o libertarianismo a partir da perspectiva da direita e também do libertarianismo à esquerda, ok? Direita e esquerda, então, são espectros políticos aí que os libertarianos podem se adequar à possibilidade de a gente encontrar libertarianos libertários, né, de esquerda e de direita da mesma forma. Bom, na aula de hoje, então, nós pensaremos as correntes do pensamento político, progressismo e populismo. São duas novas correntes, são correntes importantes, a gente vai pensar que, inclusive, no Brasil, uma corrente aqui em especial é muito importante, ela caracteriza até uma era aqui do nosso país, que é o populismo, tá? Vamos pensar essas duas correntes. Os objetivos da aula são os seguintes, apresentar duas correntes do pensamento político, o progressismo de um lado e o populismo, por outro lado, relembrar doutrinas que se ancoraram no progressismo e compreender o que é ser progressista hoje, compreender o que é o populismo e suas principais características e conhecer também experiências populistas no Brasil. A gente tem um período da nossa história, é chamado República Populista, então vejam como essa corrente aí do pensamento político é fundamental aqui, foi muito importante para o nosso país, tá? Para entender a história, né? Bom, antes da gente começar aquele exercício para ver se vocês estão ligadinhos aí na nossa aula, se vocês conseguiram lembrar dos conteúdos da aula passada, se vocês fizeram realmente algumas anotações. Aqui eu quero que vocês apontem a qual corrente do pensamento político, conservadorismo ou libertarianismo se referem às características abaixo, tá? A gente tem uma lacuna que vocês vão preencher com a corrente que é mais adequada. A, defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, bem como dos costumes e convenções por acreditar que devemos aprender com o tempo. B, defende a maximização da autonomia da independência e liberdade de escolha individual. Então, quero que vocês pensem, revejam as anotações da última aula e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. A, defende a manutenção das instituições das instituições das instituições da E aí, conseguiram responder? Bom, aqui a resposta correta é, na alternativa A, a gente tem aí características do conservadorismo. Viram lá no caderno, relembraram as anotações? Conservadorismo se caracteriza justamente pela defesa das instituições tradicionais, dos costumes, das convenções. Enquanto na letra B, nós temos o libertarianismo. Por quê? O libertarianismo defende justamente a maximização da autonomia, a capacidade do sujeito se dar às suas próprias regras, às suas próprias leis, a liberdade de escolha, a independência individual, tá? Tudo isso é característica do libertarianismo, não faria sentido aqui trocar as bolas, ok? Bom, pra começar então, vamos pensar o progressismo. Essas são as correntes que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Começando com o progressismo e depois o populismo. O progressismo vem da ideia de progresso. E se a gente pensar nessa ideia, se a gente procurar no dicionário o que significa progresso, a gente vai ter aqui algumas palavras-chave que nos remetem a essa ideia. Aperfeiçoamento, evolução, desenvolvimento, melhoramento, avanço, elevação, ascensão. Então, ir pra frente. Basicamente, a ideia de progresso é essa, ascender, melhorar, tá? E o progressismo tem justamente essa característica. O pensamento progressista é um tipo de pensamento baseado na ideia de evolução, segundo o qual medidas políticas, econômicas e sociais são consideradas como imprescindíveis para a melhoria e a evolução da condição humana. Essa imagem aqui não é à toa, tá? Então, as escadinhas aí representam justamente essa ascensão, esse progresso para a condição humana, para a sociedade. Esse progresso é alcançado de acordo com os progressistas, a partir de medidas políticas, econômicas e sociais indicadas como necessárias. Então, a mudança para os progressistas, ao contrário dos conservadores, é essencial, é necessária, é importante. O progressismo, em relação ao conservadorismo, ele é totalmente oposto, né? Então, a gente pensar, o progressismo, ele defende a necessidade da mudança, da transformação da realidade para a garantia da evolução social. Enquanto o conservadorismo, pelo contrário, defende a manutenção do status quo, a manutenção da situação atual. E a ideia de que as transformações, se necessárias, devem ser graduais e cautelosas, aquele princípio da prudência dos conservadores, tá? Então, pode até ser que as mudanças tenham aí alguma necessidade, pode até ser que as transformações sejam necessárias, mas essas transformações, elas não podem, de forma alguma, ser radicais, ok? Então, a gente tem aí duas correntes do pensamento político muito opostas. E na sociedade atual, a gente vai pensar, vai pensar daqui a pouco o progressismo nos dias de hoje, na contemporaneidade. Na sociedade atual, progressismo e conservadorismo são pensamentos bastante conflitantes, tá? Então, geralmente, os progressistas são oponentes dos conservadores. Por isso que é importante a gente pensar essas características. O progressismo, ele parte aí de duas ideias, duas escolas de pensamento muito importantes para a história universal. O iluminismo, que é o movimento intelectual e político do século XVIII, que fundamentou o progresso na razão humana e não mais na fé religiosa. Então, o iluminismo, ele parte dessa ideia de progresso. O progresso, ele é alcançado a partir do momento que a gente abandona a crença, a fé religiosa e parte para o pensamento com as nossas próprias cabeças, né? Filósofos importantes aí, Voltaire, Locke, Montesquieu, um movimento importante aí para os iluministas, a Revolução Francesa, tá? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de escola do pensamento universal é justamente importante para a gente compreender de onde surge essa ideia de progresso, de que as coisas se transformam com o tempo e essa transformação é importante e faz com que a gente se aperfeiçoe, que a gente melhore. O positivismo também é uma escola de pensamento importante para o progressismo, né? Para o pensamento, a consolidação do pensamento progressista. O positivismo é uma doutrina criada no século XIX que relacionou ciência e progresso social. Um filósofo importante aí é Auguste Conte, né? E um lema importante é justamente o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso. Ou seja, a partir da ordem a gente consegue progredir, melhorar enquanto sociedade. Então, essas ideias aí, elas trazem como um pano de fundo pensamentos progressistas, por isso que eu trouxe isso para vocês como referência, ok? O progressismo hoje. Então, o progressismo hoje apresenta características que aproximam as ideias progressistas do que a gente convencionou chamar como esquerda, tá? No entanto, o pensamento progressista, ele pode também ser de esquerda ou de direita, dependendo aí do contexto social em que esse pensamento está inserido. Embora o progressismo não possa ser associado exclusivamente a posicionamentos de esquerda ou de direita, no mundo contemporâneo, as ideias e movimentos progressistas se identificam com pautas vinculadas à esquerda. Por exemplo, as lutas por direitos e justiça social em defesa das chamadas minorias. É por isso que a gente tem aqui algumas imagens de movimentos progressistas importantes. O movimento feminista, que tem como seu lema aí essa ideia de que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Então, a defesa dos direitos das mulheres de serem tratadas com igualdade na sociedade. O movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento indígena, está também muito importante como valorização da cultura tradicional. O movimento ambientalista e também as questões referentes à justiça social. Essas ideias aí, elas são ideias que se aproximam do que a gente compreende como ideias progressistas na sociedade contemporânea. Aqui, então, a gente tem o nosso segundo quiz de hoje para a gente pensar justamente o que é o progressismo e a sua oposição com relação ao pensamento conservador. São escolas de pensamento que contribuíram para a criação de uma divisão social entre o que era considerado progressista e conservador. Alternativa A, iluminismo e existencialismo. Alternativa B, iluminismo e positivismo. E aí, o que a gente viu agora há pouco? Essa aí está fácil, hein? Responda e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, o que a gente viu agora? E aí, o que a gente viu agora? E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa ficou fácil, né? A resposta correta é a alternativa B. Iluminismo e positivismo. Essas são escolas de pensamento lá do século XVIII, do século XIX, que transformaram a forma de se pensar a política a partir dessa divisão entre um pensamento conservador, ou seja, um pensamento anti-revolucionário, anti-transformações radicais e um pensamento progressista, ou seja, um pensamento que pensa a necessidade de progredir socialmente, progredir na condição humana através de transformações políticas, econômicas, sociais e importantes, tá bom? Bom, aqui agora a gente vai pensar o populismo, mais uma corrente do pensamento político muito relevante aí, até pra gente entender a nossa conjuntura brasileira, conjuntura nacional. O populismo, esse termo, surgiu em meados do século XIX. E o termo tá como uma tentativa de definir o conjunto de práticas políticas baseadas no apelo ao povo, contrapondo este, ou seja, contrapondo o povo, a grupos chamados elites. Em geral, os governos populistas buscam a simpatia das classes mais baixas a partir de medidas paternalistas e assistencialistas, garantindo a defesa de seus próprios interesses. Então, o populismo tem justamente essa característica, aproximar o povo, aproximar a classe trabalhadora, a partir de medidas populistas, que a gente vai entender como medidas de assistencialismo, de paternalismo. E essa aproximação, às vezes, é bastante questionável. Não é à toa que tem esse pastelzinho aí, tá? Vocês devem estar se perguntando, o que tem a ver esse pastel só porque, né, eu tô com vontade de comer, tô com fome, a professora trouxe um pastel ali, eu tô tendo uma ilusão? Não, é um pastel mesmo. Já viu aquelas imagens de político na época de eleição, comendo um pastelzinho, né, andando na feira, cumprimentando o pessoal? Isso aí é justamente uma prática populista, tá? Tentar aproximar, se aproximar do povo a partir de algo ali que, de acordo com esses políticos tradicionais, o povo gosta que é um pastelzinho. Então, muitas vezes a gente tem até fotos engraçadas desses políticos comendo pastel e fazendo careta, eu não sei como conseguem, porque é tão gostoso, né? Mas, enfim. Principais características do populismo. Aqui a gente tem algumas, vou trazer quatro características importantes pra gente pensar o populismo e como que esse tipo de postura política aí é tão próxima também da nossa realidade. A relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas. Ou seja, a figura do líder carismático. O que é esse líder carismático? É um líder que as pessoas gostam, basicamente, que as pessoas defendem, tá? Que as pessoas acreditam. Por quê? Porque ele vai lá, ele tira uma foto com as crianças, ele come um pastel na feira. Então, ela é uma pessoa do povo. Isso é uma característica importante aí do populismo, por isso que a gente tem essa imagem, que é uma imagem do Getúlio Vargas, um líder populista importante do nosso país. Foi um presidente importante, né? E ele traz, justamente, essa imagem que cria aí um carisma imediato desse personagem, desse político. Forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas. Ou seja, as medidas econômicas nacionalistas e discurso conciliatório. A ideia de que o líder representa a nação. Então, essa ideia de que não há oposição, que todo mundo tá junto, que todo mundo come o mesmo pastel, é a ideia populista por excelência, tá? Então, essa conciliação de classes, aqui não tem conflito, aqui tá tudo certo, né? Nós somos uma única nação, estamos todos na defesa dos mesmos interesses. Isso é uma ideia populista por excelência. Além disso, a liderança política, baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo, ou seja, uma rede de criação, de troca de favores, né? Eu te dou uma dentadura e você vota em mim. Então, isso é uma rede importante aí de práticas populistas na política. A gente tem uma charge ali que justamente mostra isso, aberta temporada de negociações. Então, político ali com um saco de dinheiro e dando uma dentadura pro povo votar e elegê-lo, né? Gostar dessa figura aí carismática. E o frágil sistema partidário. Então, as instituições políticas são fragilizadas. Muitas vezes esses políticos populistas sequer pertencem a um partido. Então, os partidos políticos são fragilizados, muitas vezes são inexistentes. Eles não são importantes porque a figura do líder é mais importante. Então, há um centralismo, uma centralidade na figura desse líder carismático. Muitas vezes as pessoas nem se lembram a qual partido ele pertence, qual é o projeto político que ele defende. Sobre o populismo, dá pra gente pensar líderes populistas tanto no campo da esquerda como no campo da direita. O populismo de esquerda é um discurso de combate à elite econômica, responsável, então, pelos problemas nacionais. Além disso, o populismo de direita é um discurso de combate a ameaças externas, como, por exemplo, a ideia de que o comunismo pode ser uma ameaça, o intelectualismo pode ser uma ameaça, a corrupção, a imigração, seriam, então, os responsáveis pelos problemas nacionais. Então, vejam, aqui tem claramente a criação de inimigos, né, ou a criação de problemas, a partir dos quais todas as questões sociais, toda situação social, seria facilmente explicada. Então, esse discurso fácil de que existe um inimigo que deve ser combatido, é o que faz com que a população, o povo, acabe vendo o líder como uma solução, tá? Isso aí é uma medida populista também. No Brasil, no Brasil, o populismo designa características dos governantes do ano de 1930 a 1964. O período de 1946 e 64, por exemplo, é conhecido como República Populista. Então, houve um período na nossa história em que justamente ficou conhecido como República Populista porque os líderes tinham, em geral, essas práticas de aproximação duvidosa com a população. Políticos populistas, a gente tem Getúlio Vardas, uma imagem dele aqui, Juscelino Kubitschek, Jane Quadros, João Goulart. Todos esses, então, foram líderes políticos que utilizaram práticas populistas para a manutenção do seu poder, tá? A forma de atuação política é uma forma populista. A gente tem aí a figura de Jane Quadros, por exemplo, com a sua vassourinha que virou até lema marchinha de carnaval. Aqui a gente tem, então, a nossa última atividade, nosso último quiz de hoje, tá? Analise a chave abaixo e identifique características do populismo. Que características do populismo ela se refere? Então, a gente tem aqui uma imagem, essa imagem retrata uma característica importante do populismo que a gente se referiu agora há pouco e eu quero que vocês descubram que característica é essa. Alternativa A, liderança baseada no clientelismo. e uma alternativa B, garantia de justiça aos menos favorecidos. O que faz sentido aí de acordo com essa imagem? Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. e aí e aí e aí Se inscreva. E aí, deu certo? Conseguiram responder? Refletiram sobre as características do populismo? Bom, aqui a alternativa correta é a alternativa A, liderança baseada no clientelismo. Por quê? Porque a gente vê aqui uma figura de um político tradicional dando um dinheirinho ali para o povo como troca de favores. Então, essa rede de troca de favores é uma característica das políticas populistas. A liderança, ela se baseia justamente nessa clientela. Cria-se uma clientela ali disposta a trocar a sua voz, a trocar a sua representação política por favores. A B não é correta porque ela fala sobre a garantia de justiça social aos menos favorecidos. Isso aqui mostra, na verdade, que não está garantindo nada. A pessoa só ganha ali uns trocados e, na verdade, ela não tem nenhum direito básico, fundamental garantido. Bom, aqui então a nossa revisão da aula de hoje. Hoje conhecemos mais duas correntes importantes do pensamento político, progressismo e populismo. Vimos como essas correntes têm relação, o progressismo, no caso, com o iluminismo e com o positivismo, que são escolas do pensamento importantes aí para a gente compreender o desenvolvimento das ideias progressistas. Vimos também o populismo, expressões do populismo no Brasil, república populista, tá? Pensamos práticas e características específicas dos governos populistas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Temos algumas referências, caso vocês queiram consultar em casa, pesquisar, se aprofundar um pouco mais no assunto. Fico por aqui. O meu muito obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!